Fala galerinha do meu canal, quem fala com vocês é o Sonkai, o Samurai dos Games. Estamos de volta em Marvel's Spider-Man 2, seguindo o episódio anterior onde o Peter tirou o seu traje. Desculpa por... Continua? Por tratar você e todo mundo que eu me importo como se fossem lixo. Eu tô indo pra Oscorp guardar o traje até o Dr. Connors resolver o que fazer com ele. O Harry sabe? Não. Mas o Norman tá trabalhando em outra cura que promete. A gente ainda pode... A gente vai salvar o Harry. Bom, é um alívio ver que você é você mesmo de novo. Vai lá fazer as coisas. A gente se vê em casa. Vou ter muita desculpa pra pedir quando isso acabar. Uma coisa de cada vez. Seguindo o ritual padrão. Pegue seu traje. Pegue os lançadores de teias. Saque suas espadas. E vem comigo. Vamos começar descendo a linha desses bandidos que estão no mesmo caminho. Vou deixar nossa Nova York segura. Descer a linha aqui padrão. Rapidinho porque o nosso Peter já tá tunado. Brabo demais. Pode levar pra a doença bem rápido. Oh meu Deus. Obrigado. Estamos chegando. Você tá indo bem. Prontinho. Prontinho. Agora você tá em boas mãos. Deus abençoe Spider-Man. Amém. Vamos embora agora para o nosso objetivo. Principal. Uau. E agora eu tô. Fico de cara com o Epson desse game. A velocidade. A praticidade. A praticidade de balançar. Você realmente é muito ágil. Muito bem feito. Tem uns bandidos vacilão ali. Vamos direto pra missão principal. Eu tô bem forte. Bem ocupado já. Tô no level máximo. Tchau. Você finalmente tirou. Meu herói. Harry. Temos que destruir ele. É perigoso demais. Eu não quero que você se perca. Que nem eu. Pete. Por favor. Você não entende. O Connors disse que era... Eu salvei a sua vida. E você não vai salvar a minha? Você quer que eu morra? Tchau. Tchau. Harry. Você tá? Meu Deus. Harry. Não! Não machuca ele! Não. 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 Pare! Nada, Lethal. Só... Só remova o dele! Agora vamos jogar com o Venom! O bravo! Vixe! Mas ficou... Bem assim, né? Desonesto! Não é à toa que acabou rápido. Vamos lá. Nível Hulk. Destruindo no primeiro os Vingadores. Nossa! Isso aí tem que mandar a galera. Porque... O Venom em si... Sem ver. Forte demais. Que que é isso, hein? Nossa! Ficou perfeita a expressão facial dele. É o simbionte. Caramba! Ficou muito bom! Muito bom mesmo! Achei que estou até distraído aqui. Errando alguns pomandos. Porque... Nem muito nem foi jogar com ele. Muito da hora. Não seu possibilitirez. Tem que se avançar com ele? Isolem o prédio todo! Vam usar. Vam usar. Ringar elençava... E aí que é isso, hein? O chão é parrudo. Brabo demais. Não, aí coloca uns carinho de escudo. Que dó. Você sabe que não vai sair daqui. Rapaz, o bicho é brabo, viu? Tem que soltar pra onde? Xiii! Desempreado. Vamos usar uma sinalização para a gente ver o regaço que ele faz. Não, que isso. Cadê os inimigos de verdade? Que é o Venom. Vai fazer um regaço. Porque ele não colocou nenhum Homem-Aranha pra ultrar contra essa galera toda. Apesar que ele também dá conta. Pra dar conta do Venom, tem que dar conta da galera. Vagaceira. É, galera. Colocou ali um memozinho de habilidades com o Venom. Colocou a gente pra jogar com ele. Quem sabe é uma DLC com o Venom, hein? Uma pontinha pra gente jogar com ele. Vai que explica, né? Alguma coisa que vai acontecer eventualmente com ele. E ele vai acabar parando na mão do Edbrock, hein? Aí seria da hora. Mas, enquanto isso... Vamos descer a linha. Nesses agentes da pós, pôr. Isso dá um jeito! Por sinal, é muito poser. É doido, moço. Ó, hein? Agora só tem uma coisa que eu tô com o mundo. Ele já passou pelo Peter. Já tem até o desenho da aranha no peito. Porém, eu tava esperando ele usar um tipo de teia simbionte, né? Pra ele voar. Nem pra se balançar. Mas, pelo visto, aqui ele vai ser barudão. Tipo o Venom. O Hulk, né? Mas já tá da hora. Tem muitas versões no multiverso. O Venom é assim mesmo. É doido. Ó, hein? Bagaceira. Eu resolvo. Eu posso te salvar. Me deixa te salvar. Olha, olha. Caii. Agora eu vou subir aqui tudo de novo. Mas é rápido. Essa galerinha é muito fácil de destruir. Caramba, ele comeu o cara, mano. Grande demais. Passa não, hein? Vamos lá. Um leve burrisinho. Não. Caramba! Não! Não! Ele está de perto! Você sabe que não vai estar aqui. Não! 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 Finalizar Isso, hein? O pichão é brabo, parroto, matando, destruindo tudo no encontrão. Colocar o Venom versus o Hulk aí, gente. E a V arregaceu. Rolou um showzinho. É só isso que você pode fazer? Ok. O maluco é brabo, hein? Esse poder do Venom é da hora. Legal, o cara é massa demais e muito roubado. Você pega o cara, você leva ele onde você quiser e bate no resto com ele. Ó, remata demais. Eita. Caramba, hein? Porra, daria louco agora. Os caçadores estão doidos. Querem ver o Kraven. Parece ser ídolo. Ele tá lascado. Ó, eu carregando o cara. O cara tá com medo. Da hora. Vamos lá tomar uma galerinha ali. Ó, o derrotado junto comigo pra bater em todo mundo com ele. Ó, o derrotado junto comigo. Vem cá! Vem cá! Vim... Olha quem chegou, rapaz. Agora é a hora da lenda. Raven, o caçador. Agora você está lascado. Vem volta em fogo e sangue. Você vai me dar isso. Não é furo. Você destruiu nosso trabalho. Periu nossos amigos. Então vem. Alimenta sua vingança com a minha carne. Caramba, hein? Isso. O espalho não pode atender. Mas você está fazendo a vida rápida. Mas você está rápido. Não pode atender. E aí E aí E aí E aí Sim, sim, você mais é a última casada, e eu vou ter a sua primeira. Problema não, se não desce a lente, porque o que é que vai destruir ele? Vamos mostrar para o mundo como a morte deve ser. Que que é isso? Que habilidade da hora. Eu quero que seja digna de mim. Você sabe qual é a sensação de ser traído pelo seu corpo? A fraqueza não vai limpar. E se é para morrer em breve, que esteja fugindo! Você é sua infornecida. Eu conquistei todas as terras e tomei essa pureza. Eu superei a humanidade! É, parece que você quer ter ido até logo. Vamos ver. Tchau, tchau. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Mãe... Eu não... O que foi que eu fiz? Não fica com medo, filho. Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis. Nós vamos curar... O mundo... Como... Eu vou te mostrar... 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 Nós vamos curar todo o mundo. Harry, o que você fez? Como é que eu vou conseguir achar você? Os crachás da Emily May tem ID de radiofrequência. Se o Harry ainda tá com o crachá, dá pra usar o satélite da Oscorp pra achar ele. Esteja com o crachá, por favor. É, agora a gente vai tentar localizar ele. Beleza. O sinal tá forte nessa direção. Bora lá. Esse sinal tá se movendo. Deve tá no Harry ainda. Aí a torre do Quarteto Fantástico, ó. Acabando de pintar, eles ainda vão mudar. É o que ele indica. Não era nem pra ser um segredo, porque faz parte da missão principal, então você passa por ela. Eu tenho que achar ele, me desculpar e tentar falar com ele. Tô chegando perto, amigão. Ajuda, vem aí. Espera um pouco. A gente vai tirar essa coisa de você. Aí eu, seu pai e o doutor Connors vamos te ajudar de algum jeito. Vamos seguir com os satélites O sinal parou de se mover, fica aí, amigão. Vamos detalhar ainda mais onde ele está. Ele deve estar debaixo daquele viaduto. Lugarzinho suspeito, hein? Harry, você tá aí? Cheio de ramos de simbioca. Ele ainda deve estar por aqui. Eu sei que ele vai me ouvir se eu conseguir falar com ele. Isso, achei você. Harry? Sou eu? Aí, Harry. Tá me ouvindo? Escuta, a gente vai achar uma cura. Uma coisa melhor. Harry? Quê? Você não é? Tô sem falta daquela força extra do simbionte agora. Caramba. Harry, não são muitos que boas simbiontes. Agora o jogo subiu um nível, hein? Eu não vou parar ela sem machucá-la. Temos que ter as nossas criadoras simbiontes aqui. Essas coisas são moças. Eu não preciso de um nível agora, hein? Não se imaginei que o jogo ia fazer esse nível. Achei que ia ter as minhas dos bisões. O Rennon e só... Caramba. Passa agora para não aparecer e tomar conta do mundo. Mas é da luz. O Rennon sozinho fez essa regaçada toda. Imagina toda. A gente tem que achar um jeito de tirar isso das pessoas. Me liga. Tô com medo. Parece que eu libertei uma pessoa. Eu tenho que achar um Harry antes que isso piore. Doideira. Você tá bem mesmo? Miles, vem me ajudar com essas coisas. Recebi suas mensagens. Foi mal. Eu tava procurando minha mãe. Você viu que o Craven tá morto? O quê? Não. Acha que foi o Harry? Talvez. Deve ter sido. A gente tem que parar ele. Tá bom. Eu tive uma ideia. Quando você tava fora de controle, tinham uns sons que te enfraqueciam. O sino. Mas não dá pra sair com o sino por aí. Não. Mas eu tenho um app de mixagem no celular. Dá pra imitar os elementos sônicos do sino e usar contra o Harry e o exército dele. Genial. Mandou bem aprendendo tecnologia musical. Fica à vontade pra dizer isso pro conselho de seleção da faculdade. E aí, Genk? Olha você aí. Sua mãe e eu. A gente tava atrás de você. E eu tava atrás de vocês. Eu te avisei que eu tava bem. E eu não recebi porque a gente tava no metrô procurando você. Que bom que você tá bem. Vou levar sua mãe pra casa. A gente se vê lá? Tenho que cuidar de uma coisa antes. Mas eu vou assim que der. Isso aqui vai lembrar muito aquele esquema de fazer o rap lá com o tio dele. Então, vamos caçar o som. Mesmo formato do sino do Craven. Mesmo tendo um décimo do tamanho. Só que na verdade aqui vai ser bem mais elaborado. Como é que eu vou levar o sino pra aquele hangar? Aquele container é promissor. Se eu derrubar, vai ressoar bem. Parece que tem mais um. Vamos dar uma olhada de perto. É cold! Isso é que é a reverb. Hum, quase. Falta um pouco de eco. Tem bastante eco no hangar. Tem motor, mas não tem energia. Fora da verdade. Isso é o mega eco gravado. Foco! Zimbiote. Ixi, aqui tá lotado, Zimbiote. Como é que chegaram tão rápido? Começou um vazão, hein? Que da hora. Que ruim que jogo tá indo. Nunca, mas nunca, nem mesmo. Foi mal pelo soco. Só fica no chão até eu acabar aqui. Sentei uma certa nostalgia do que o Spider-Man do Homem-Area do PlayStation 1 não tinha. O início era um inimigo, o meio era outro inimigo e o final eram as gosmas de Zimbiote também. Era muito difícil, tinha que usar a teia de fogo. É muito da hora. Tamo lembrando a dinâmica do jogo. Isso, tá gravado. Quase lá. Só preciso de um reforço de baixa frequência. Com um impulso. Uma coisa tipo... Hélices de helicóptero. Tenho que subir lá. Tenho que chegar até o rotor. Isso! Consegui! Nossa, que cena da hora. Muito massa. Muito da hora. Mas como é possível, ele já pediu a ajuda Cara, porque Já é outro nível É a única coisa que eu tinha dito no vídeo anterior E repito aqui que as finalizações Atrapalhou a fura, hein Por isso que não ando finalizando os inimigos Se eu finalizar, eu fico sem cura Isso aí eu não achei muito positivo não Mas de... Em questão de reclamar, pra mim é só isso Depois que eu limpo, né Termina aqui, ele aparece, né Engraçadinho, deixa eu transferir os sons Eu espero que isso ajude Vai logo, vai logo Vai Sorrajada de conclusão Foi aprimorado e se tornou explosão sônica Use-a no simbionte para deixá-los vulneráveis por um curto período Isso aí, fiquei de novo Não tô bem mais Agora vamos salvar essa gente Agora sim Nossa, a mini JBL É massa esse combate em dupla, viu Eu acho muito da hora É muito bem feio Acabou Mandei o local para os paramédicos Eles vão cuidar das pessoas Boa ideia É muito da hora Acho que não é o Harry que tá fazendo isso Pelo menos não o Harry que eu conheço Então quem é? O simbionte? Vamos lá, eu junto Eu não sou especialista Mas parece que ele tá tentando fazer um novo lar Na minha frente agora, pesco A gente tá parecendo a entrada do mundo invertido O user desse Venom já foi embora, né Agora, a gente tem que salvar a sua mãe e o Gank Toma cuidado O Harry tava bem diferente de você quando você tava usando o trash Se você não tivesse me salvado, acho que eu ia ficar daquele jeito Tenho que falar com a minha mãe e o Gank A gente vai aceitar o seguinte Esse engão é um chuveiro E vocês Não sei que A gente vai E o derrotar é um pequitinho E você joga a teia neles E o resto é tudo na porrada mesmo Quando vê esse esperdinho aqui Ele deslige todos os ataques físicos Joga a teia aqui Acertou uma vez? Destrói Acaba com eles E o resto você pega na porrada E resolve Spider-Man, é você Sim As portas estão presas A gente tem que tirar os tentáculos Tem que ser depressa Esses tentáculos estão vivos E conectados Deve ter um nervo central em algum lugar Boa Vamos acertar o nervo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Caramba, mandou usar uma função. Fiquei focado nela o tempo inteiro. Podia ter só lançado a teia. Senhor. Em vez de ajudar a face, vai atrapalhar. Nossa, o tamanho desse ninho. Será que dá pra encadear algumas? Dá, mas preciso de um tempo pra sincronizar tudo. De quanto tempo precisa? Tá lá, minha JBL aqui, rapidinho. Quanto tempo? Um minuto, talvez um pouco mais. Prepara-se, entanto aranha. Bicho, vai pegar. É, agora é a hora do show. Vocês não querem a gente aqui. Relações. A gente vai ter que proteger esse govanoide aqui com a JBL. Vamos deixar eles chegar lá, não. Bicho, eles estão perto do núcleo. Olha lá, os verdinhos já acabam rapidão. Quase não acertam o ataque nele, não é feia mesmo. Nossa, esses ataques é muito daora, muito mesmo. Nossa, tá juntando a galera boa agora. Pô, o Miles tá parado. Spider-Man, você tá bem, o que aconteceu? Eu segui seu conselho, desapeguei das coisas que não me ajudam. Vem. Nossa, isso foi horrível, eu achei que ia morrer, minha vida passou pelos meus olhos. Tá tudo bem, cara. Aquele dia que a gente foi jogar minigolfo no meu aniversário e acertei o buraco de prima, eu ultrapasseei. Tipo, eu peguei a bola e soltei dentro quando você não tava olhando. Você tinha oito anos. E eu nunca gostei dos sanduíches que você trocava comigo no almoço, mas eu aceitava porque eu sabia que você adorava os banchões da minha mãe e, aliás, eu tô namorando outra pessoa, ela se chama Andy e é dez e, por favor, não me mata, mas eu acabei de pensar numa sequência pros pedindo um almoço e... Peraí, peraí, a Andy dá aula de química? Ah, ela é muito legal. Valeu por ter salvado a gente. Olha, desculpa que eu tô tão ocupada. Eu vou me esforçar mais, arranjar tempo pra te ver. Tenha cuidado. Gang, vamos pra periferia, eu vou te fazer uma boa janta. Próxima coisa, achar o Harry. Eu vou pro tempo, e eu pra periferia. Enquanto eu procuro o Harry, é melhor eu verificar umas coisas. É, galera, finalizamos mais uma missão aqui. Deixa eu aparecer o mais ninho, o simbionte. Essa missão secundária é foda. Olha lá, que coisa louca. Que que é isso? Muito da hora. Galera, é o seguinte, essa parte aqui é considerada a missão secundária. Eu achei ela muito importante, então eu lancei ela no vídeo principal pra vocês verem. Até porque vai fazer muito sentido, porque é sobre o Carnificina. Não revelo o nome, só dá um em direta, mas você vai... Oh, assista. É muito foda, muito da hora. Aqui não parece ser nada da Oscorp. O que será? A hora, Carnesim, chegará em breve, minhas endemias. Podem sentir? Os indignos sentirão. Muito ele em breve. Muita gente inocente. Tenho que desativar essas bombas antes que machuquem os civis nesses prédios. Eu consigo. Vamos tentar desarmar algumas bombas aqui. Então, nessa é a hora, Carnesim. Incinerar o Brooklyn. Pegar uns vacilão. Esse povo da chama é vacilão, mano. Parece que isso é pior, né? Olha lá, foi uma bomba. Um a menos, mas ainda tem muitas. Tem três. Queria dar um jeito de pegar eles moscando, né? Mas... É isso aqui vacilou. Eu acho que esses dois não vai sair... Sair não. Vamos ver. Escondendo um é tão divertido mesmo. Pegar logo, acabar com isso, né? Rapaz, você tá ficando doido. Toma, chibata, Spider. Nossa, tem muito negra aqui. Ah, foi errado. Parabéns. Caramba, ainda travaram minha habilidade. Vem cá, filha da mãe. Rapaz, o cara é que me dá um Roryoken. Olha lá, um ganchão, ó. Moço. Toma. Toma de novo. Toma mais uma vez. Toma outra vez. Toma mais uma. Peraí que eu não acabei, não. Toma mais outra. Pronto. Tá, quantas bombas faltam? Agora as bombas. Tempo ligeiro. Pronto. Bora salvar o resto do bairro. Por que as bombas estão desativando? Ótimo. Eu achei que essa hora ia jogar com ela. O ângulo da câmera. Nossa, muito da hora. O cara tá lá longe. Ok, foi bem no meio. Chibata do Spider. A gente pode achar ele juntos. Depois disso. Pode procurar o meu cheiro. Opa. Aí não, boizão. Hei, boizão. Tô louco. Já começou com um já me dando uma voadeira. Nossa, toma. Ô, louco. Tirão de doze de fogo me deu na cara. Depois que a gente acabar e eu achar ele, você não vai me atrapalhar. Sem chance. A coisa não tem que ficar feia de novo. Parece que não vai ter jeito. A gente conseguiu? Deu certo mesmo? Não me diz que... Vai bater nos caminhões. Você já parou três antes, né? Qual uma referênciazinha e ao do Tom McGuire? Sem freios. Ótimo. Não tá funcionando. Você tem alguma ideia? Fazer descarrilhar. E como é que a gente faz isso? Não acredito que estamos fazendo isso. Sério? Última. Não, 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 não. Acho que você vai ter que inventar outra profecia. Antes da gente se conhecer, uma das minhas centelhas me falou do trabalho dela na Oscorp e de um tratamento que descobriram lá. Mas quem se importa, não é? Ter um traje que deixa você grande e forte é só mais um exemplo de um indigno querendo enganar a morte e brincar de ser deus. Era o que eu pensava também. Mas... Quando demônios atacaram a cidade... Como eu profetizei! E a Oscorp ficou com tanto medo que mandou um pouco de tratamento para ficar seguro. Eu soube... que era... pra mim. Isso foi a razão disso tudo. E quando a Hora Carmesim avançar por essa terra... ela trará verdade... ela trará verdade... julgamento... e morte... E quando a Hora Carmesim avançar por ter certeza? Não, 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 não. Não, 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 não. E você ainda faz isso muito bem. Vai me entregar agora? Eu aviso quando eu achar ele. A chama queria descarregar o trem para pegar um subionte. É, galera, eu falei para vocês. Oi, Yuri. É. 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 Obrigada, mas eu preciso de um tempo sozinho. E a gente acabou com uma boa parte da operação dele. Então ele vai ter que se planejar de novo. Eu vou checar os outros nomes dele. Art Abel, Walter Walkman, Kletos Cassidy. Mas pode levar meses. Kletos Cassidy. Eu vou estar pronto quando você precisar. Valeu. Eu não ia entregar ela depois que ela me saiu. É essa historinha aí que meses, anos, é para o próximo jogo. Infelizmente não vai concluir nesse. Podia muito. Muito mesmo. Mas ele é o Kletos Cassidy. Ele é o psicopata. O cara mais louco que tem. Que eu já vi na Marvel. É esse cara. E ele é o portador do Carnificina. O simbionte estava na mão dele. Ficou vermelho. Foi bem na cara, né? É isso aí, galera. Deixei essa missão aí para vocês. Para vocês verem o tanto que ela é louca. O tanto que é... É doido você ver que o início do Carnificina. A gente que acha o Venom muita coisa. E de fato é. É porque não viu o Carnificina. Carnificina é desenfreado. É surreal. Mas vamos lá. Vamos voltar para a missão principal aqui. Já estou com um novo traje. Inclusive o meu traje favorito. Adoro essa roupa. Para mim ela é a melhor de longe. E vamos dar sequência aqui à missão principal. Vamos atrás aqui das pistas do Harry. O que é isso? Feliz aniversário, Emily. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. Cada dia sem você é pior que o anterior. Se eu perder o Harry... Eu... Não sei o que eu vou fazer. O Norman está sofrendo. Eu tenho que achar o Harry. E salvar ele. Faz tempo que eu não falo com a MJ. Melhor ligar para ela. Eu odeio isso. Eu adorei. Adorou? Você acertou em cheio. Finalmente. Artigo mais lido. Está todo mundo falando sobre ele. Merece virar editora. Editora? Parabéns. Sua primeira tarefa é escrever mais coisa boa até amanhã. Com drama, polêmica, igual que fez. Igualzinho. Começa a escrever! MJ. Eu... Eu não fui demitida do Clarim. Eu acho que eu fui promovida. Opa, era o que você queria, né? É, eu... Eu achei que era. Então isso é... Ótimo. Ó, escuta. Tem alguma coisa... Errada com o Harry. O quê? O que aconteceu? É que... Pera, tem alguém na porta. É que... É meio difícil de explicar. Só... Promete pra mim que você vai ficar longe dele. MJ? Harry, o que você tá fazendo? Bora, MJ, atende! Oi, aqui é MJ. Pode. Eu queria te deixar irritado, mas... É que... Se for importante, manda uma mensagem. Só esteja bem. Spider-Man, como você tá? Ansioso? Apavorado? Eu... Quero saber... Dos sintomas físicos. Alguma dor? Vadiga? Sim. Peraí, sintomas? Eu li as anotações de pesquisa que eles há alguns anos. O simbiontico analisa uma... É... Consciência coletiva. A mente coletiva em que eu tava. Dava? Não. Ela ainda pode estar dentro de você. O quê? Não é pra ter medo, mas... Talvez seja bom você vir fazer uns testes no laboratório. Não dá, doutor. Outros problemas. Tenho que ir! Espera, MJ. MJ! Cadê o... Harry? Peach? Você parece tenso. Quer café? Vamos conversar. Vamos conversar. Você deve ficar cansado de tornar o mundo um lugar melhor. Todo santo dia. Eu posso ajudar. Você só precisa deixar. Você não é assim. Sou sim. Esse sou eu de verdade. Eu finalmente tenho o poder pra conseguir o que a gente quer. Você vai desistir de mim? Harry. A gente tem que tirar essa coisa de você. Não chama... A gente... De coisa. Harry... Não somos o Harry. Nós... Somos... Ou carnais. Não somos o Harry. Não. Não! 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 Ei! Ei! Larga ela! Larga ela! Mostra o que ele está perdendo! Não vou ficar com ela! Tarde demais! MJ... Eu sinto muito... E começou! Já uma na cara! Se é sobre o seu trabalho... É sobre mim! Sobre mim! Não é sobre o meu trabalho! É uma casa idiota! E pra variar não é sobre você! Sobre mim? MJ! Como assim? Fica fora disso! Eu vou no controle totalmente! Eu não quero machucar ela! Não deixe isso te controlar! Ciga! Olha o que você está fazendo! Isso não é! Está no controle! Eu estou no controle! Eu estou no controle! Pete! O que está acontecendo comigo? Não! 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 Liga pra essa força! Elas não dizem a verdade! Eu também o ouvi! Sei como é! É sempre sobre você! Você não tem emprego! Você não paga a hipoteca! Eu tenho emprego! Com o Harry! A gente se tira! E até quando? Você só liga pra um trabalho! Eu quero o Spider-Man! Não é justo! As pessoas precisam de mim! Você sabe! O que a cidade faria sem o Spider-Man? Olha, o problema está indo todo! Ainda dá pra resolver! Eu sempre dou um jeito! A gente sempre dá um jeito! Eu sempre venho depois! Eu vivo na sua sombra! E o seu corpo vira um pó! Essa é a verdade! O que você está dizendo? Você faz a diferença! O que você faz importa? MJ, sou eu! Você lembra do seu livro? Você disse que quer ajudar as pessoas! Ninguém tem medo! Ninguém tem medo! Ninguém se importou! Isso não é verdade! Eu ajudei uma pessoa! Já valeu a pena! Não! Não! Eu li! Ele ajudou! Eu só ajudo você! Que dor! Você sempre interrompe a minha vida! É resposta! Vista! Por que você perdeu o emprego? Ou não paga uma conta? Eu escrevo palavras! Eu não acredito! Não para que eu odeio! Pra você ser feliz! Pra você ser feliz! Eu não percebi! MJ, você pode pedir demissão! Eu dou um jeito! Não confio em você! Eu só confio em você! Não! Não! Desculpa, MJ! Eu errei! Não precisa confiar em mim! Mas, por favor, confie em você mesma! Despeca, papel! O que eu quero? Você está certa! Eu fui egoísta! Eu foquei tanto na minha vida Eu acabei não pensando na sua! Não precisamos de você! A cidade precisa de você! Eu preciso! Não brinca pra mim! Pede! Eu preciso de você também! Eu preciso de você também! Você quer ser a metade mais forte? O que foi? Não te acha mais especial? O que? Não! Você é mais forte do que eu em tanta coisa! Você está dando conta das nossas vidas sozinha! Desculpa, MJ! Eu não te dei valor! O que foi? O que foi? Não! Você está aí! Desculpa por ter te machucado tanto assim! A casa! Meu trabalho! Nossa vida juntos! Eu prometi que ia melhorar, mas eu não melhorei! Eu devia ter ouvido! Devia estar presente! Eu e você! Somos uma equipe! Eu não quero que a sua vida seja pior pra tornar a minha melhor! Os seus sonhos importam tanto quanto os meus! Mentiroso! Você é importante também! Vira! Algo demais! Pai! Só fala comigo! Cala a volta! Cala a volta! Eu sei que você está aí! Tem que te agravar! É isso que você quer? Como você sabe o que nós queremos? Você é a Mary Jane Watson. Você quer a verdade. Eu quero a verdade. Pete! O que você quer? O que você quer? Bem. É. Acho que eu tô bem. Você conseguiu! Pera. Ainda não. Watson, cadê os meus bolinhos de maçã? Eu tô com fome e me refuso a... Jonah? Vai se ferrar. Eu me demito. Watson! Você é demais. Pensei que tinha te perdido. Acho que já faz um tempo que eu tô perdida. Não só por causa do simbionte. Faz meses que eu tô tentando ser o que eu não sou. Que bom que voltou. Desculpa. Não era você. E não era eu antes. Pete, eu. Pete. Era tipo uma mente coletiva lá dentro. Eu vi você. E o Harry. Ele tava indo atrás de uma... Rocha? O Maios tá na prefeitura e... Vai. Eu te amo. Eu amo você. É, galerinha. Quem assistiu até aqui, deixa um comentário, deixa o like, compartilha com a galera. Quem não é inscrito, inscreva-se. Eu agradeço demais quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Fui. Foi. Ela tá bem. Se livrou dele. Por sorte mais rápido que eu. O Conners acha que eu fiquei tanto tempo com o traje que... Agora, ele deixou uma... Se inscreva no canal.